Música Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia Com Jesus nos apresentando o seu coração aberto Fazendo jorrar sobre todos nós as suas infinitas graças E veja que privilégio Nós estamos em um santuário Para a igreja, santuário é um lugar especial de graça A igreja quando dá o título de santuário Reconhece que naquele lugar algo de especial existe E nós somos um santuário dedicado A Divina Misericórdia e a Nossa Senhora Levante a sua mão Comigo, repita Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria Que deseja realmente nos ajudar a acreditar que os milagres acontecem Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sentados Pegando as nossas Bíblias em nossas mãos Levantando as nossas Bíblias Levantando as nossas Bíblias E você que ainda não trouxe a sua Bíblia Faça o propósito de trazê-la Porque nós estamos no mês da Bíblia Amém Mês da Bíblia Vamos demonstrar esse nosso amor pela palavra Levante a sua Bíblia Repita E você que tem a Bíblia em casa e ainda não a trouxe Levante também a sua mão Repita comigo Esta é a minha Bíblia Nela está escrito O plano maravilhoso de Deus Para a minha vida Nela eu encontro O alimento O remédio A benção Para a minha vida Amém E todos digam amém Amém E eu convido você rapidinho Abrir a sua Bíblia Em 1 Cronicas Capítulo 4 Versículos de 9 a 10 1 Cronicas Quem tem a Bíblia Ave Maria É página 432 E em 1 Cronicas Capítulo 4 Versículos de 9 e 10 Nós lemos Jabes Foi mais ilustre que seus irmãos Sua mãe Lhe deu o nome de Jabes Dizendo É porque o dei a luz com dor Jabes invocou o Deus de Israel Se vós me abençoardes Alargando meus limites Se vossa mão estiver comigo Para me preservar da desgraça E me poupar da aflição E Deus lhe concedeu O que tinha pedido Repita comigo E Deus lhe concedeu O que tinha pedido Amém E eu quero aqui Em poucas palavras Dizer para você Que estes dois versículos Apresentando uma pessoa Que somente aparece Nestes dois versículos Jabes não vai aparecer Em nenhuma outra parte da Bíblia Somente nestes dois versículos Deus Ao deixar o testemunho deste homem Deus quis falar conosco Para revelar a importância Da oração ousada Jabes significa dor Dei a luz com dor E nós atravessamos muitas vezes Dor na vida A dor espiritual A dor emocional A dor afetiva A dor das enfermidades A dor da família A dor dos problemas familiares A dor mais diferente Que nos acomete Que nos acomete Todos os dias A vida E que muitas vezes Nos impede De sermos felizes Porém Quando Deus Nos apresenta O testemunho De Jabes Deus está querendo Abrir os nossos olhos Para que nós Possamos Aprender Com este homem O que significa Realmente Orar Rezar E acreditar Que Deus Vai responder Infelizmente Na maioria das vezes Nós Oramos Desconfiando Que Deus Vai responder Na maioria das vezes Nós Oramos Ou imaginando Que nós Não merecemos A benção De Deus Ou não Acreditando Que Ele Irá Responder E aí Então A gente Tenta Dar Um jeito De fazer Com que A coisa Aconteça Do nosso Jeito Com a nossa Capacidade Com a nossa Inteligência Com o nosso Esforço Meu querido E minha querida Nós temos Que entender Que nós Temos que fazer A nossa parte Temos que orar Nós temos que fazer A nossa parte Colocar O melhor de nós Mas Nós Temos que Acreditar Que o nosso Deus Irá recolher O nosso Pedido E o nosso Deus Irá nos Responder Isto Significa Se nós Quisermos Ver a vitória Na vida Pessoal Se nós Quisermos Ver as portas Se abrindo Se nós Quisermos Ver A alegria Entrando A esperança Voltando Se nós Quisermos Ver Nossa Casa Sendo Abençoada Nosso Trabalho Produzindo O efeito Que nós Necessitamos Precisamos Sair Daquela Oração Morna Precisamos Sair Daquela Oração Onde nós Dizemos Ah Senhor Pela intenção Rezemos Ao Senhor E todo mundo Responde Senhor Escutai A nossa Prece Já repararam Já repararam Olhem para a cara Das pessoas Daquela hora Daquele momento Em que se faz Essa oração E você vai ver Que as pessoas Dizem Senhor Escutai A nossa Prece As pessoas Não respondem Com a convicção Acreditando Que Deus Está Ouvindo A nossa oração Não pode ser Uma oração De palavras Somente A nossa oração Não pode ser Alguma coisa Qualquer Mas a nossa oração Tem que ser Aquela oração Onde a gente sabe Ele está me escutando A nossa oração Tem que ser A certeza De que os anjos Estão acampados Em nossa volta Estão recolhendo Os nossos pedidos Para levá-los Ao Deus Rei da glória A nossa oração Tem que ser A oração Que desafia O inferno O diabo Pode dizer Para você Você nunca Vai sair Dessa tristeza O diabo Pode dizer Para você Você nunca Vai vencer Este vício O diabo Pode dizer Para você Você nunca Vai se levantar Dessa situação Mas você Deve orar Senhor Eu creio Em ti E não Nessas mentiras Que estão Em minha mente Senhor Eu sei Que tu és Poderoso Para cumprir A tua palavra E por isso Eu me coloco Na tua presença E eu creio Senhor Eu creio No teu auxílio E por isso Eu não me entrego Esta é a oração Que faz a diferença Esta foi A oração De Jabes Jabes se colocou Na presença De Deus Não Como aqueles Que estão Na igreja Mas Não permitem Que o poder De Deus Realmente aconteça Em sua vida São aqueles Que continuam Com os mesmos Defeitos As mesmas Fraquezas Os mesmos Problemas São aqueles Que continuam Com uma fé Apagada Uma fé Onde não Acontece Nada Repare Como é que Jabes Orou Primeiro Jabes fez Quatro pedidos Primeiro A benção De Deus Abençoa-me Abençoar No sentido Bíblico Significa Pedir Ou conceder Um favor Sobrenatural Então quando a gente Se aproxima de Deus A gente tem que ter A certeza De que o Deus Todo-Poderoso Vai ter prazer Em nos abençoar Amém? A alegria De Deus É abençoar Aqueles que de todo Coração O buscam A Bíblia diz Que o prazer De Deus É abençoar Amém? Não é aquela oração Bom Se for a tua vontade Se eu não estiver Te incomodando Né senhor Se eu não estiver Te incomodando Me desculpa Eu estou na tua presença Não, a gente não tem Que pedir desculpa Para estar na presença De Deus A gente não tem Que pedir desculpa Porque a gente está rezando Mas pelo contrário Nós temos que ter A certeza Que Deus Quando a gente Entra com confiança Deus sorri E diz Aí está um guerreiro Aí está Realmente um filho Meu Amém? Porque nós entramos Com a certeza De que nós temos Um Deus Que é Pai Um Pai de amor Que deseja nos abençoar Esta É a primeira característica Da oração Ousada A oração Ousada É Senhor Abençoa-me E eu tenho E eu tenho a certeza De que Deus Vai realizar O impossível Ele vai mover Os céus Para derramar A bênção Amém? Segunda coisa Que Jabes pediu Ele pediu A provisão Ele pediu A provisão Aumenta As minhas terras Né? Aumenta Aumenta Ele acreditou Que o Deus Todo-Poderoso É o Deus Que cuida De nós Amém? Eu conheço Gente Que diz assim Olha Padre O meu salário Não mudou Mas eu não sei O que aconteceu Antes eu não conseguia Agora eu consigo viver Verdade Quando a gente Caminha com Deus Acontece uma revolução Inclusive na vida material Amém? Porque Deus Realmente Ele abençoa O nosso trabalho Abençoa O nosso negócio Ele levanta O espírito devorador Então A oração Ousada Não é aquela Oraçãozinha Assim Ai Senhor Eu estou passando Ai Senhor Tem dó de mim Não Não tem Não é essa De ter dó de mim Senhor Eu sou teu filho Amado Querido Eu sei que tu és Tu és O rei dos reis O senhor Das provisões Senhor Por isso eu me apresento Com toda confiança Na tua presença E eu sei Que estás cuidando De mim Senhor Amém? Eu sei Que estás cuidando De mim Eu sei Que eu posso Vencer Esta situação Difícil Então Veja Você pede Para Deus Te abençoar Mas não Para você Simplesmente Falar Vejam Eu sou melhor Do que os outros Eu tenho um carro Melhor Do que o teu Sabe por que? Porque a minha fé É maior Do que a tua Se você pede Se você pede assim Você não é Um verdadeiro Filho de Deus Amém? Você pede Para engrandecer A Deus Amém? Não para você Se exaltar Você pede Para engrandecer A Deus Para que através Do teu exemplo Outras pessoas Sejam encorajadas A buscar a Deus Amém? E não humilhadas Depois Terceira Coisa Que já Despediu A presença De Deus A tua mão Esteja comigo Significa A gente Sentir Realmente Deus Nos acompanhando Durante o dia E saber Que Deus Será o nosso Companheiro O nosso Companheiro De viagem Ele estará Durante o dia Desde o momento Em que a gente Sair Até o momento Em que a gente Voltar Deus estará Conosco E por isso Jabes pediu Principalmente Nestes dias Nestes dias Tão difíceis Que nós estamos Vivendo Nós precisamos Pedir para nós Nós precisamos Pedir para a nossa Família Esta presença De Deus Amém? Depois Ele pediu A proteção Guarda-me De males Isto significa Que Jabes Acreditava Que Deus Tem o poder Ao invés De a gente Ficar Se lamentando Tem gente Que passa a vida Inteira Se lamentando Olha O que está acontecendo Na minha vida Tá bom No primeiro momento A gente pode Até chorar No primeiro momento A gente pode Ficar preocupado Que é normal É humano Nós somos humanos Nós não devemos Nos envergonhar Mas no segundo momento Nós temos que reagir Pela fé Eu tenho um grande Deus Eu não posso Ficar aqui Caído Porque eu tenho Um Deus Que me levantou E eu vou Me levantar Eu vou Combater O bom combate Porque eu sei Que eu posso Com Deus Foi aquilo Que Jabes Acreditou Dois versículos Que nos mostram O que? Nos mostram Uma pessoa Uma pessoa Que viu Deus Agindo Em sua vida Porque como é Que terminou Aqui o versículo Dez O versículo Dez Terminou E Deus Lhe concedeu O que tinha pedido Isso significa Hoje Quando você Sair daqui Você tem que Sair com Essa certeza Que Deus Te concedeu Aquilo que Você pediu Pode ser Que Deus Não te conceda Como você Está imaginando Mas Deus Vai te conceder Melhor Amém? Se você Tiver o olhar De Deus Você vai conseguir Enxergar Se você Não tiver O olhar De Deus Você vai dizer Deus Não me atendeu Sabe por que? Porque você Não olhou Com o olhar De Deus Mas se você Se agarrar A Deus Agarre-se A Deus Todo mundo Agarre-se Agarre-se Todo mundo Agarre-se A Deus Diga Eu me agarro Deus Diga Mas repete Com fé Eu me agarro Deus Ao teu poder E eu vou deixar De ser covarde Mas todo mundo Tem que falar Porque todos nós Somos covardes Amém? Sim ou não? Todos nós Todos nós Qualquer coisa Que acontece Deus proverá Amém? Deus libertará Amém? Mas Deus Já te libertou Deus Já te deu A provisão A provisão A provisão É Jesus Cristo Amém? E se Jesus Está em teu coração Neste momento Você pode sair pisando firme E dizer Senhor Eu piso firme Porque eu sei Que eu posso Enfrentar essa situação Amém? Feche seus olhos Curve a sua cabeça Repita comigo Pai querido Como Jabes Como Jabes Eu peço a tua bênção Eu peço a tua provisão Eu peço a tua provisão Eu peço a tua presença Eu peço a tua proteção Eu peço a tua proteção Sobre a minha vida E eu creio Senhor Eu creio Senhor Que esta oração Está acontecendo Levante as suas mãos Diga com as suas palavras Agora que você acredita Que esta oração Está acontecendo Diga com as suas palavras Confesse como Jabes Meu querido Chega de você Ver a derrota Chega de você Ver somente sofrimento Chega de você Ver somente tristeza Chega de você Ver somente enfermidades Meu querido Como Jabes Deus está dizendo Eu tiro a dor da tua vida Eu derramo a bênção Porque você é meu filho Minha filha Predileta Predileto Amém E bota palmas para Jesus Amém Todos digam amém Amém E eu quero Eu quero ver Alguns testemunhos De algumas coisas Que foram acontecendo Durante a reunião Quem pode dizer Algumas das coisas Que foram reveladas aqui Que aconteceram em tua vida Hoje Amém Vamos ver Vamos ver Levanta a mão aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem pode dizer Que alguma coisa Que foi revelada hoje A dor do ouvido A dor da perna A dor do zumbido A dor Ou qualquer outro problema Levanta a sua mão Levanta a sua mão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Só tem uma agora Tomando Só um instante Eu já vou Eu acordei hoje desanimada E o desânimo saiu Quando eu cheguei aqui Amém Bota palmas para Jesus Desanimada Tinha dono braço Há vários meses E hoje com a oração O braço direito Melhorou Amém Amém Aquele do braço direito Que foi revelado Que ela está Olha lá Aquilo lá O braço direito Que foi revelado lá Durante a oração A senhora A senhora Vai tomando posse Meu querido E vai vendo Como Deus Ele vai dando Através do dom De sabedoria De ciência Procurando Pedindo a recuperação Do meu marido Que foi operado Da vista E eu senti um calor Muito grande No meu lado esquerdo Do meu rosto E eu sei que Deus Tocou o meu coração Glória a Deus Quem mais Quem mais Quem mais A senhora A senhora Vai preparando aí O poderoso Deus Só uma vez aí Mas só uma vez Amém Eu já estou fazendo Até a fisioterapia No meu braço direito Por causa dos problemas Muito sérios De muitos anos E eu recebi a graça Minha mão que era adormecida Meu ombro que Dava umas pontadas Muito fortes E já está Olha lá Olha lá A mão que era adormecida O braço aqui Amém Glória a Deus Glorifica Faz assim com a mão Fala Oi Glória a Deus Amém Poderoso é Deus Vai logo Se não entrar Eu entro Vamos lá Quem mais Padre Alberto Na oração da quarta-feira passada Eu estava com a dor Na mão Não estava aguentando Aí eu só não estava conseguindo fazer Nem o sinal da cruz Na semana Ainda fui doendo Mas na semana A graça de Jesus Me curou Amém Glória a Deus Quem mais Quem mais Tem o problema do ouvido aí E depois daqueles problemas Que eu falei Que não dá para falar aqui publicamente Me procura lá Quarta-feira Meu esposo Estava com a diabetes Muito alta E eu estava acompanhando ele Durante a semana inteira Aí na hora Que o senhor Falou Para a gente Orar pela pessoa Que estava em casa Aí eu pedi a Deus Para do mesmo modo Que o senhor Estava pedindo a Jesus Para tocar em cada cabeça Falou que estava tocando Em todos nós Aí eu pedi Para o senhor Tocar no meu marido E ele tocou Aí na quinta-feira Ele foi Pôr a insolina Para tomar a insolina E ele não conseguiu Pôr a insolina Na xeringa lá Aí quando eu fui Levei ele no médico A diabetes dele Estava muito baixa Estava em 80 Se ele tivesse tomado Poderia cair de vez Porque quando não altera demais Cai Que ele desmaia Então é uma graça Muito grande Desse dia para cá Meu marido não teve mais Condução assim Não ficou ruim Amém Glória a Deus Glória a Deus Quem mais? Vamos lá Vai Entra aí E quando vocês estiverem cantando Quem tem mão Faz assim com a mão Tá? Só quem não tem mão Depois a gente pode orar Pela mão também Amém? Se tiver com artrite A gente pede para o senhor Curar da artrite É uma dor na perna Já tem uma semana Que eu não aguento de dor no pé E hoje eu ia vir para cá E a hora que eu saí de casa Que eu pisei o pé Aquela dor Eu falei Eu não vou aguentar Chegar até a igreja Tá doendo demais E vim Ainda desci no ponto errado Vim correndo Para não chegar atrasado E da hora que eu estou aqui Não doeu mais minha perna Amém Glória a Deus Poderoso Juntê 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 A CIDADE NO BRASIL